Fala galera, beleza? Estamos aqui com a segunda parte do nosso vídeo de subrotinas. Então vamos dar continuidade, a gente já viu no primeiro vídeo dois comandos de subrotina e esse terceiro aqui eu acredito que é um dos melhores e mais interessantes. Então eu vou começar aqui com o exemplo da nossa tecla de sempre, a tecla ESC. Apertei a tecla ESC, é o que ele vai fazer, a gente vai colocar o nosso comandinho, o nosso terceiro comandinho é um setTimer. Ele parece com o Goalsub, só que a diferença é que ele vai executar o seu código principal e a label ao mesmo tempo. Então eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar aqui o nosso setTimer, vou dar o nome de label aqui, verifica a janela. O tempo aqui, eu vou colocar aqui como zero, para ele não ter nenhum atraso. Aqui você pode estar dando um tempo de um delay, a cada quanto tempo você quer que execute essa label. Beleza, vou criar aqui um loop. Dentro desse loop, eu vou colocar aqui uma funçãozinha, um comando que a gente tem, um tooltip. Não precisa fazer um, não cheguei a fazer um vídeo, não precisa, porque é uma coisa bem simples, parece um message box. O tooltip, você vai colocar aqui só o texto que você quer que ele exiba, ele vai exibir uma mensagem do lado do cursor do mouse. O que eu quero que ele exiba aqui, é a volta do loop. Eu já ensinei isso no vídeo de loop. E vou colocar um tempo de meio segundo. Vou deixar nesse loop. Então, basicamente, só para vocês entenderem, eu já vou criar minha label aqui, verifica a janela. Minha label, não tem nada por enquanto, eu vou deixar um retorno. Vou executar aqui, apertei o ESC. Ele vai ficar contando infinitamente. A impressão que dá é que está travando, mas o mouse está normal. É só a label mesmo, que dá esse atrasozinho. E vai ficar contando aqui. Com o set timer, a gente consegue que o loop, o comando principal, execute, e ao mesmo tempo, a nossa label. Então, eu vou colocar, por exemplo, a nossa label aqui. Ele vai verificar se alguma janela abrir na nossa frente. Então, suponha que você fez um código aí, enquanto ele está executando, você quer ficar ao mesmo tempo que ele está executando, verificando se nenhuma janela está aparecendo na frente. Então, a gente vai colocar um dos comandos que a gente aprendeu. Vamos usar aqui, se a janela não estiver ativa, qual janela? Se essa janela não estiver ativa, significa que alguma janela entrou na frente dela. Vou pegar o nome dessa janela, que a gente está mexendo no momento. Vou pegar a classe de execução dela. Então, se essa janela não estiver ativa, vou pegar um outro comandinho que eu não ensinei, só que a gente não vai usar muito. A gente vai pegar a janela que está ativa. Se não é ela que está ativa, alguma janela abriu na frente. Vou colocar o nome da variável, vou colocar aqui janela ativa. Pegamos a janela que está ativa, já que não é a nossa aqui. E vamos colocar aqui agora o comando in close, que a gente aprendeu. E vou colocar aqui a variável janela ativa, onde está armazenado o nome da janela que está ativa no momento. Vou fechar aqui. Vou parar o código por enquanto. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo essa contagem, ao mesmo tempo ele vai vir para cá e ficar verificando se nenhuma janela abriu, enquanto o nosso código estava executando. Então, vou executar aqui. Apertei o S que ele está fazendo essa contagem. Se qualquer janela abrir na frente, abriu o bloco de notas, posso ter que ficar abrindo aqui. Ele não deixa, ele vai sempre fechar. Enquanto isso, o código está lá em cima. Sempre aumentando. Abriu o Chrome. Ele não chega a abrir, ele já fecha. Abriu o Paint aqui. A ferramenta de captura qualquer um. A câmera. Então, é basicamente isso. É muito útil para qualquer automação que vocês criarem. É como se fossem dois códigos. Enquanto ele está executando um código principal, ele executa aqui um outro código. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, ou sugestão, deixem nos comentários. Se inscrevam no canal. E até isso, galera. Obrigado. Fui.